Desânimo, tristeza, dificuldade de se motivar para as atividades do dia a dia, até dificuldade de concentração, foco e memória. São sintomas clássicos de um quadro depressivo, né? Uma pessoa que sofre de depressão pode se sentir assim. Mas hoje eu vim te trazer três motivos de alterações corporais, alterações biológicas, que podem gerar sintomas que se assemelham a um quadro de depressão maior, depressão clássica, e que na verdade não é. Fica comigo até o final desse vídeo e a gente vai conversar sobre isso agora. Enquanto isso, se você não está inscrito nesse canal, aperta e clica aí no botão vermelho e se inscreve enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, existem três motivos, né? Que são três alterações biológicas que podem parecer um quadro depressivo. Quem está aqui nesse canal há um pouco mais de tempo, ou faz parte do grupo lá do Facebook Ansiedade Controlada, sabe? Que eu falo de uma série de alterações biológicas, né? Que podem acontecer e que a gente precisa investigar quando a gente está falando de desânimo, quando a gente está falando de falta de prazer nas coisas, né? De uma baixa de energia. É muito comum, né? Você já pensar, baixa de energia. Estou me sentindo triste, desmotivado. Será que eu estou apresentando um quadro depressivo? É muito importante a gente entender que, obviamente, um quadro depressivo tem diversos fatores, por isso que é considerado um quadro multifatorial. Mas antes de pensar em depressão, a gente precisa excluir causas biológicas, causas físicas, que podem gerar esse tipo de sintoma. Porque senão você pode até imaginar que está precisando de um antidepressivo de cara, né? Para aplacar essas sensações. Até porque você sabe que a gente vive num mundo em que qualquer tipo de sensação de desconforto a gente já quer se livrar, né? E existem formas muito rápidas de se livrar de sensações de desconforto, de desânimo. A gente sabe disso. Álcool pode ser utilizado por isso. Outras drogas podem ser utilizadas para isso. Mas, se você está apresentando isso que eu estou descrevendo, né? Desânimo, desmotivação, até tristeza, é preciso fazer exames para a gente verificar algumas alterações biológicas. Um dos exames, e eu vou trazer três para vocês, uma das alterações que a gente precisa verificar, né? Antes de tudo, é, por exemplo, o índice de vitamina B12 do corpo, né? O valor, a dosagem de vitamina B12 no corpo. Eu estou falando isso, eu já falei em outros vídeos de B12, porque muitas vezes as pessoas se preocupam com dosagem de B12 quando a pessoa é idosa ou quando é vegetariana ou vegana. Normalmente, né? Os vegetarianos e os veganos, eles tendem a se preocupar com essa dosagem exatamente por, normalmente, não estarem consumindo fontes de grande quantidade de B12 e por isso fazem esse controle. Mas, eu pego muitos pacientes que comem carne, que têm uma alimentação voltada para isso, mas que, na verdade, têm uma dosagem baixíssima de vitamina B12 e começam a apresentar sintomas como os que eu descrevi há pouco para vocês. Desânimo, especialmente, alteração de memória e falta de foco. Então, a dosagem da B12, né? Associada a uma avaliação completa de todos os colaterais, né? Que têm relação com essa vitamina, como dosagem de ácido fólico e homocisteína, é importante quando se apresentam esses sintomas. Porque quando a gente está falando disso, de dosagem de B12, a gente também está falando de produção de neurotransmissor. Essa é uma das vitaminas mais relacionadas a cérebro. É uma das mais relacionadas à formação de neurotransmissores suficientes para te deixar motivado, para te deixar animado, para te deixar com a memória legal. Então, essa é uma alteração biológica que a gente precisa verificar. Uma segunda coisa que pode apresentar sintomas de desânimo, desmotivação, vontade de ficar deitado o tempo todo, falta de sensação de corpo pesado, é alteração de hormônio tireoidiano, hormônios da tireoide, o hipotireoidismo. Eu tenho um vídeo aqui que eu já falei de alteração da tireoide falando de hipertireoidismo, o hiper, quando a gente tem um aumento da produção do hormônio T3, mas eu estou falando agora de hipotireoidismo. Muitas pessoas com sintomas de hipotireoidismo podem parecer que estão vivendo um quadro depressivo e essa exclusão de alteração da tireoide é extremamente importante para se concluir um diagnóstico de depressão ou não. E quando a gente está falando de avaliação dos hormônios tireoidianos, a gente está falando de TSH, de T4 livre, de T3 livre, de T3 reverso. Porque T3 reverso é uma formação de hormônio tireoidiano não ativa. E quando ele está muito alto, ele pode estar muito alto, isso é um desvio de formação daquilo que tem que ser. De forma simplificada, quando o nosso corpo está muito inflamado por diversos fatores e talvez até por questões alimentares, há um desvio da produção do hormônio tireoidiano ativo para hormônio tireoidiano não ativo. E avaliação de hipotireoidismo não é só dosagem de TSH e T4 livre. Porque isso não mostra, não traz para a gente todo o panorama de funcionamento dessa tireoide. Quando você está avaliando, você vê tudo isso que eu já citei e também vê os marcadores biológicos, os marcadores, na verdade, os anticorpos antitireoide, que podem nos dar também uma noção diagnóstica sobre quando a gente investiga esses sintomas e está falando de síndrome de Hashimoto, por exemplo, que é uma doença autoimune relacionada à hipoprodução de hormônio tireoidiano. Quando a formação de anticorpos que destroem essa tireoide. Então, quando você está investigando isso, o funcionamento desse tipo de sintoma de desânimo, a investigação dessa tireoide é importante porque quando o T3 está baixo, quando o T3 ativo está baixo, você tem uma redução da capacidade desse metabolismo de funcionar muito bem, de quebrar a glicose para produzir energia e consequentemente você conseguir fazer as coisas do seu dia a dia. Inclusive, raciocinar direito, aproveitar os alimentos, aproveitar os nutrientes. E quando a gente também está falando de hipotiroidismo, a gente está falando de um bom aporte de minerais para poder essa tireoide funcionar bem. A gente precisa se preocupar com uma avaliação completa disso e para também não estar vivendo um quadro de hipotiroidismo e medicado para um quadro depressivo. Mas, a pergunta que pode surgir então, mas a pessoa pode ter hipotiroidismo, ter sintomas depressivos, sintomas de tristeza, desânimo, desmotivação, etc, por causa da tireoide e também apresentar um quadro depressivo? Pode. Mas, antes de tudo, a gente se preocupa com a regulação biológica para você tirar o que a gente chama de viés, de viés de interpretação, ter que corrigir aquilo que é óbvio e porque vocês sabem que a alteração física pode alterar a emoção, pode alterar o que eu sinto sobre a vida de forma abstrata e a mente também altera o corpo. Mas, a gente tem que partir, se você está falando de exame, de alteração biológica, você tem que partir para a correção disso, antes de você pensar que se trata de um quadro depressivo clássico, mas não impede da pessoa ter os dois, tá? Por isso que é importante essa avaliação ser completa e ser vista a pessoa como um todo, né? O corpo inteiro. Uma terceira alteração, que é muito comum, inclusive, como sintoma de desânimo e de desmotivação, libido baixa, né? Dificuldade até de raciocinar, de conseguir treedrive para fazer as coisas, né? De ter ânimo e motivação para fazer as coisas, é a redução da testosterona, especialmente no caso dos homens, né? É muito comum, né? As pessoas terem, os homens terem quadros relacionados a isso, parecer um quadro depressivo. E, na verdade, a gente está falando de uma queda importante da testosterona, né? Recentemente, vi um paciente com 35 anos com valores baixíssimos de testosterona para a idade dele com esses sintomas exatamente como eu estou te falando e não se tratava, parecia um quadro depressivo clássico, mas a gente estava falando de uma alteração biológica, né? E isso tem que ser sempre investigado, Para que a gente não tenha aquele altíssimo consumo de medicamento para animar, inclusive, no caso dele, começou a usar Tadalafila, né? Com muita frequência, começou a usar Red Bull com muita frequência, né? Usava coisas que estimulavam para dar ânimo e para conseguir ter algum desempenho sexual, quando na realidade, quando você foi ver o panorama hormonal dele, Que você foi ver todo aquele perfil metabólico, estava tudo, né? Fora do lugar, precisando ajustar e não se tratava, como ele achava, de um estado depressivo crônico, que inclusive ele se negava a admitir que estava triste, que estava desanimado, ele foi gerando uma tristeza, na verdade, em consequência do estado que estava, né? E isso é muito importante, porque a pessoa pode ter um quadro biológico anterior e por conta da coleção de sintomas que vai se associando a isso, começar a ficar triste por conta de não estar se sentindo bem. Tudo isso tem que ser visto e avaliado quando a gente está falando de um estado de motivação e desmotivação, né? Porque quando você fala de alguém que não está conseguindo desempenhar suas atividades direito, que a produtividade está super baixa, que tudo aquilo que coloca para fazer no dia não consegue, como que ela vai se sentir feliz com ela mesma? Começa a ter um baldinho aqui do lado, né? De coleção de frustração, é só jogando e enchendo o balde de coleção de frustração e aí no fim das contas começa a virar uma pessoa extremamente decepcionada consigo mesma e triste de verdade. e aí a gente gerando sim um quadro depressivo secundário é isso, né? Mas qual é a minha ideia e por que que eu estou fazendo esse vídeo hoje? É exatamente para mostrar mais uma vez por que que eu falo que quadro mental se trata de corpo inteiro e não do pescoço para cima porque a gente precisa avaliar tudo quando a gente está falando de falta de motivação, desânimo, dificuldade de concentração, memória, perda de produtividade. Isso significa que todas as pessoas vão ter aí um quadro relacionado a alteração biológica clássica como essas três que eu estou falando? Não. Pode ser um quadro depressivo mas a gente tem que avaliar. A gente tem que saber primeiro do que se trata. A gente precisa saber primeiro o que está acontecendo. Inclusive quadros de estresse crônico, às vezes a pessoa está vivendo um estresse crônico por algum motivo algo que acontece na vida dela o que está acontecendo há muito tempo e começa de fato a desenvolver alterações físicas por conta disso. E aí a gente está falando da parte emocional gerando alteração biológica da parte da vivência do estilo de vida do estresse, etc. Gerando alteração biológica. Por isso que tudo isso precisa ser avaliado. Hoje a gente falou de alteração de vitamina B12 de alteração de hormônios tireoidianos e alteração de testosterona como um motivo de desânimo que pode se assemelhar a um quadro depressivo. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou compartilhe aí com os teus grupos com os teus amigos no teu grupo de WhatsApp e se não está inscrito nesse canal inscreve-se aí clica aí no botãozinho vermelho se tem mais informações que você quer outras coisas que eu já falei links, etc. Pode olhar aqui abaixo do vídeo dar uma explorada que podem ter coisas que te interessem nos links aí. Certo? E eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!